Eu usei o iluminador com um rosa super claro, um rosa quase branco, bem no canto interno do olho. Caindo um pouquinho. E agora a gente começa a fazer a parte superior do olho. Com o pincel seco, sem nada, eu vou esfumar o que a gente fez aqui. O segredo dos cílios é, você passa o rímel, tá? Você pega os cílios com a pinça. Esses são os tufinhos avulsos. Esses são os tufinhos avulsos. Você mela com a cola e só deposita rente aos cílios que ele fica. Não precisa apertar. Entendi. Às vezes tem pessoas que acham dificuldade de colocar os cílios porque tem que apertar, não. Você passou a cola, depois você colocou a cola nele, encosta e deixa. E você acha que o tufinho é mais fácil do que aqueles cílios inteiros? Sim, bem mais fácil. E bem mais natural, né? Bem mais natural. E o segredo é colocar no meio até o final, né? Isso. Não colocar inteiro. Para deixar um olhar mais romântico, até mesmo mais dramático. Entendi. Bom, o lápis ele passa fora, meio que borrando dentro e ele fica mesmo bem marcado. Só depois que pega um pincel e esfumaça que ele dá aquele tom mais natural. É. Aqui, por exemplo, na nossa referência, eu passei ele 3 quartos do olho, tá? E agora eu vou esfumar bastante. Dentro do olho, na parte do lacrimal, eu vou usar o lápis nude, que ele é um lápis corretivo, tá? Ele chama-se NC15 e ele é bege, ele não é branco. E ele aumenta os olhos, né? Aumenta o olho, isso mesmo. Então, aqui na... Eu já usei aqui embaixo, nessa parte das têmporas, o pó translúcido, tá? Completamente translúcido para tirar e dar um efeito de limpeza. Não tem cor nenhuma e sem brilho, porque a gente realçou bastante o brilho no canto interno e na pálpebra. Tá bom. E no lábio a gente usa um batom rosa, como eu falei, e o gloss por cima. E acho que é legal também falar desse HD, é que ele não deixa encraquelar, né? Não deixa encraquelar, é perfeito. Então, aquilo que é aquele corretivo que você passa nos lugares onde você tem as linhas de expressão... Ele é perfeito, exato. Ele é super segura. Isso mesmo. É isso, eu tô pronta, falta o meu cabelo, adorei. Obrigada. Eu que agradeço, meninas. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.